Pronto, meu querido, a fazer beber tudo o que você mandar. E agora o que nós vai fazer? Agora, meu querido, você não vai lutar contra a sua natureza. E eu fazer tudo o que você quiser. Relax. E então? Não adiantar. É como fumar sem tragar. Então, meu amorzinho, traga. Pô, meu Deus, até agora nenhuma notícia? Pois é. Mas também, como é que a coitadinha podia mandar alguma notícia, né? Ah, sabe do que mais? Vamos ficar bem calmas. Leonora vai saber fazer tudo direitinho. Que os anjos digam amém. É. Ô, avisaram aí que o tal do Aparício Varela, o presidente, está subindo. O Aparício? Disseram que o homem está num fogo que faz gosto. O presidente? Imagina, Dinalda não sabe o que fala. Que linguajar. Fácil entrar. Eu não, eu estou de roupas íntimas. Só pensa o quê? Que empregada também tem vergonha, não é? Deixa eu faço letrar. Ainda bem que eu estou direitinho. O Aparício. Rebeca, eu tenho que falar uma coisa para você. Eu tenho que falar uma coisa para você. Tenho que falar uma coisa para você. Jesus Cristo! Estava num fogo mesmo. Ai, meu Deus, que vexame. Aparício! Oh, Eduard. Ai. E então? Eu não estou muito segura de querer experimentar mais. Nós estamos indo no caminho certo. E agora? Agora eu estar sentindo um coceiro no dedão do meu pé esquerdo. Nesse dedão? Então vamos aumentar essa coceira. Vamos. Não, eu não posso acreditar. Quer dizer que a Isabel teve coragem de fazer uma coisa dessas com você? Me fez, viu, Beto? Me fez. Desgraçada, viu? Tudo planejadinho dentro da cabeça dela, viu? Mas então ela não disse assim. Enganou todo mundo que tinha mudado, mas na verdade não mudou. Se enganou, viu, Beto? Se enganou. Enganou tudo a gente, viu? Me fez tudo a gente e nós de besta. Tudo. E se ela pensou que com isso ia separar a gente, parece que não conseguiu muito assim. Se ela queria isso, ela me conseguiu mesmo, né, Beto? Você esqueceu esse tal de apó? Esqueci de apó. Me esqueci do apó, do daquele desgraçado, daquele sem-vergonha, daquele ordinário do apó. E sabe o que ele me fez hoje, Beto? Ele me brigou com a minha família inteira e odeio que eu tô dele, viu? Não me quero ver a cara dele, nem ele enterrado, morto, no caixão, com os bichos comendo ele. Pronto. Então, olha, você quer passar o resto da tua vida comigo, Beto? Você quer passar o resto da tua vida comigo, Beto? Eu tô te perguntando se você quer ser a minha mulher, se você quer se casar comigo. Eu tô te perguntando se você quer te perguntar, eu tô de